E vou dar um depoimento e vou falar a verdade, que essas prisões foram estimuladas pelo Bivar para tentar acumular um grupo de deputados que estavam a favor do presidente da república com o único interesse de manter o monopólio do PSL. O monopólio financeiro, né? Monopólio financeiro, exatamente. Por causa dessa eleição de 20... O crime está em curso, então... É, o crime está em curso. O crime está em curso na minha denúncia. Exatamente. É isso aí. Eu tentei ligar para o STF, eles me atendem lá de vez em quando, por causa que eu já fiz essas denúncias, eles têm conhecimento. Eu liguei para lá, agora eles me retornaram da ligação agora, por causa da... como prioridade que eu sou deputado federal, eles me ligaram. Não, tudo bem. Mas aí você tem que entender o seguinte. A minha prisão e a da Sara, que são essas prisões ilegais aí... Ilegais. Elas são o início para o novo Laranjal do PSL. Exatamente. Por isso que eu linkei tudo. Por isso que eu linkei tudo. A ideia dele era o quê? Era sempre isolar o presidente, entendeu? Que foi o que ele estava tentando fazer. Mas ainda estimulado com aqueles atos ali. Eram dois grupos que estavam tentando prejudicar o presidente. Tanto o Bivar e tanto os milicos que estão lá do lado da vista. Tá, mas escute, você tem algum áudio do Bivar pedindo a prisão da Sara? Ou a minha? Claro. Eu tenho o áudio dele pedindo para mim assinar, tio. Já está lá no STF. Tu notou que a esquerda não faz nada? Não sei. Estão só vendo a gente apanhando. Não, não. Por que que eles não fazem nada? Por que a gente apanhando a gente apanhando de nós? Não. Os que fazem o serviço para eles estão lá do lado dele. Quem está fazendo o serviço para eles é quem ganhou as divisas, quem é que votou as divisas nessa gente, cara. Mas está assim, eu briguei contigo, teoricamente o Luzaro, que brigou o fulano. Eu não sei, eles atiraram sem direção. E na realidade o objetivo deles era tirar o presidente, cara. A minha tese é assim, o fundo eleitoral do PSL é alto, sei lá, quantos milhões? Cento milhões. Hã? Cento milhões. Cento milhões. Eles criam a expulsão do deputado do PSL. Isso. E por isso começaram a... Não, não, não. É o seguinte, a expulsão do PSL foi porque o presidente quis entrar para dentro do partido e ver o que acontecia. E eles não deixavam. Para tanto, aonde eu gravei tudo, eu digo que quem tem razão é o presidente Bolsonaro. Ele tinha razão que o PSL é um laranjal. Fiz o dinheiro. Imagina o escritório de advogacia, o dono do escritório que havia um helicóptero, porte, papapá, pagar 35 mil reais de aluguel numa casa. Tchau, Rui. Tchau, Rui. É o bandido junto com o Rui. Certo, contigo, senhor. O que eu pedi para mim foi a Joyce e o... O que foi a Joyce do Vá? Eu tenho 48 minutos já gravado. E o que foi a denúncia. Eu denunciei para eles o que era denunciado. Batei uma tiquete. Eu não contei esse início aqui e final. Quando a Joyce do Vá pediram para você ir lá no estético... Eu falei, eu tenho uns áudios, eu tenho uns áudios. Eu não estava ligando uma coisa na outra, eu achei que eu estava defendendo a democracia. Você não entendeu? Não entendi. Eu achei que eu estava defendendo a democracia. Eu achei que eu estava defendendo a democracia.